Salve galera, tá aí ó, Garganel de Arassatuba, jogando aí contra o Ligeiro de Presidente Prudente, aqui no torneio de Martinópolis, interior do estado de São Paulo. Eu vim correndo aqui gravar essa última partida aí, essa é a nega, essa é a boa, tá empatado um a um. Vou gravar pra vocês aí quem vai ser o vencedor dessa aí da terceira fase do torneio de Sinuca de Martinópolis, pessoal. Torneio organizado aí pro nosso amigo Heitor, organizando o torneio aqui na cidade de Martinópolis. Sinuquinha Braúna, São Paulo, trazendo pra vocês aí os melhores jogos de Sinuca do interior paulista. O Gargabel matou a bola aí. Vencedor dessa partida, passa de fase. É o Garganel de Arassatuba, jogando aí contra o Ligeiro de Presidente Prudente. Sinuquinha Braúna SP, trazendo pra vocês aí os melhores jogos de Sinuca do interior paulista. Belíssima jogada do Gargabel de estratégia de jogo aí, o Gargabel tentando armar a Puca aí pra cima do Ligeiro de Presidente Prudente. Gargabel jogou cegando aí nessa tacada. Lembrando aí, pessoal, essa aí é a nega, viu? É a nega aí da fase do torneio de Sinuca de Martinópolis. Tá empatado um a um, Gargabel Eligeiro, da cidade de Presidente Prudente, o Gargabel lá de Arassatuba. Tentou jogar na defesa aí o Ligeiro, infelizmente abriu as bolas aí. Gargabel jogou lá, cadê o Branca? Gargabel tentou jogar na defesa lá, colocando a bola branca atrás da 15, que aqui na região deles, aqui a 15, é o castigo. Infelizmente deu branca, Gargabel não logrou êxito na tacada dele, passou a vez e a vez do Ligeiro jogar. Jogou na defesa aí o Ligeiro. Jogou na defesa aí, defendendo a bola aí para o Gargabel, deixando o Gargabel em situação difícil. Saiu na bola aí, só trispou, só relou, foi a fina das finas, um fio de cabelo. Ligeiro jogou na defesa, completamente aí na defensiva, em cima do Gargabel, representando aí a cidade de Arassatuba. Gargabel é o Ligeiro, lá de Presidente Prudente. Deu branca o Ligeiro aí, deu branca. Sai a bola do Gargabel, Gargabel chegou aí na bola final, no castigo, vai jogar na defesa o Gargabel. Dessegou o Gargabel, não jogou na defesa o Gargabel, errou a tacada. Errou a tacada aí o Gargabel, ficou aí. Se o Ligeiro matar essa bola, o Gargabel está fora do torneio. Vai jogar na fina aí o Ligeiro, representando a cidade de Presidente Prudente, vai jogar na fina. Não jogou a fina não, pessoal, jogou defendendo aí. E a 14 dele colou na tabela lá de baixo, Gargabel vai pra cima dele. Gargabel vai tentar trancar a partida, jogou a tabela e bola. Ficou na boca. A bola castigo ficou na boca, partida decisiva. E é a nega, é a nega aí da melhor de três, está empatado 1x1. Quem vencer essa? Passa de fase do torneio, pessoal. Ligeiro aí analisa. Ligeiro aí analisa a bola, analisa, estuda o que vai fazer. Situação difícil aí pro Ligeiro. Situação difícil pra ele. E vai pra tacada. Jogou prego. E abriu! Gargabel vence a partida. Ligeiro considerou a bola 15 na boca. Gargabel venceu a partida. Chega aqui, Gargabel. Eu jogo com você em qualquer mesa, rapaz. Pode cunhar a mesa. O que é, Gargabel? Eu jogo com a mesa em qualquer mesa, dentro da lagoa. Grande Gargabel, comédia aí entre os torneios de sinuca da região do interior de São Paulo, pessoal. É isso aí. Valeu aí, sinuquinha Embra1 SP, trazendo pra vocês aí os melhores jogos de sinuca do interior paulista. Grande abraço!